Hoje o vídeo vai falar sobre acordeon ou sanfona O instrumento é tanto chamado como acordeon quanto sanfona É um vídeo de despedida do instrumento, por quê? Porque há exatamente um ano atrás Eu peguei ela emprestada com meu primo Vitor Alves Carmo Lá da cidade de Cayana, Minas Gerais É um primo que é um grande músico também Me emprestou para eu poder aprender um pouco o acordeon Sendo que esse ano foi muito corrido E eu acabei não aprendendo a tocar o instrumento Entretanto, dando uma explorada, deu para entender alguma coisa As teclas aqui seguem mais ou menos a regra do piano Em branco são as notas do Ré-Mifá-Sola-C alteradas Em naturais, a escala sem alteração Em preto seriam os acidentes Dó sustenido, Ré sustenido ou Mi bemol Dependendo do tom que você esteja tocando Da aplicação que seja feita no acorde E hoje eu resolvi fazer esse vídeo Justamente para fazer essa despedida Eu fiquei com esse instrumento aqui basicamente um ano Fiz até alguns vídeos muito curtos, brincando e tal Tentei aprender alguma coisa Só que é um instrumento que exige uma certa dedicação Então, como eu ia falando Eu estou com esse acordeon por aproximadamente um ano E aí foi um tempo que eu dei uma explorada no instrumento E deu para ter uma noção mais ou menos Do que esse instrumento permite a gente fazer e tal É lógico que não consegui nem aprender a tocar Mas deu para pelo menos ter uma noção Do funcionamento do instrumento Achei bem interessante Tenho até vontade de um dia ter um acordeon para poder estudar Mas ainda não foi dessa vez Então, para você que não conhece nada de acordeon Eu vou começar a falar um pouco do instrumento Você que já conhece, talvez seja um pouco chovendo molhado Mas para quem não conhece Acordeon Ou sanfona também, chamado sanfona É da família das gaitas É um instrumento que por dentro Ele possui aquelas paletas como da gaita E sendo que em vez de você fazer o assopro Pela propulsão humana Você faz através dessa puxada aqui Onde é produzido o som Então aqui é A partir desse A que é gerado Por essa movimentação que é feito o som E basicamente Aqui funciona um teclado Que é um pouco aproximado das regras do piano O dó seria justamente aqui Seguiria mais ou menos a regra do piano Esse aqui seria um acordeon que tem Duas oitavas e mais algumas teclas E aqui no lado é o que eles chamam de baixo Esse aqui tem oitenta baixos Essa linha aqui vai seguir Esse intervalo que seriam as doze notas Sendo sete naturais e cinco alteradas E aqui é feito formação de acorde Por exemplo Eu estou aqui com o dedo justamente posicionado Sobre a posição dó Ela tem um relevo um pouco mais baixo Para que o músico consiga identificar Justamente onde está encostando Perceba Vou tocar o dó aqui do outro lado E aí ele vai te oferecer Alguns recursos Por exemplo Na mesma sequência Diagonal aqui Se eu subir Eu vou ter a terça Assim como eu estou tendo a tônica aqui Eu vou ter a terça No caso o mi Aqui o dó Apenas a tônica Se eu descer uma diagonal Eu vou ter o acorde Na formação dele maior Seria o dó maior aqui no caso Descendo mais uma diagonal Ele vai me dar o mesmo acorde Sendo menor O mesmo tom menor No caso do dó menor Descendo mais uma aqui Ele vai me dar com sétima Viu? Só aqui Nos baixos E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Enfim, eu não aprendi a tocar, como vocês conseguiram ver. Eu não aprendi a tocar o acordeon, tá? Mas eu espero que eu tenha conseguido pelo menos passar uma noção pra vocês do que é o instrumento. Aqui tem algumas chaves, tá? Esse aqui é um Todestine. Acordeon Todestine. Acredito que seja italiano, tá? É um instrumento que não é um instrumento barato. Um acordeon aí de 80 baixos no mercado aí você vai achar ele, de repente, dependendo da marca aí, a partir de uns 3.500 a 5.000 reais, tá? Podendo chegar a 20.000, se for um acordeon de 120 baixos, que é o que é mais completo. E é um instrumento maravilhoso, né? É um instrumento que vem da família do bandolion, né? Origem europeia. É um instrumento também, eu acredito que vem do bandolion. Se você aí sabe a origem e eu tô falando besteira, por favor, escreve aqui embaixo pra gente corrigir. E é um instrumento também muito utilizado na Argentina, pro tango. É um instrumento maravilhoso, assim. Aqui no Brasil, particularmente, ele se destaca pelo uso no sertanejo, tá? O sertanejo universitário utiliza muito. E também no nosso Nordeste, assim. Algumas pessoas se caracterizaram, são figuras marcantes. Por exemplo, o mestre do baião, Luiz Gonzaga. É uma referência, assim. A gente também não pode esquecer o Dominguinhos, um grande músico do acordeon. Também, Sivuca, tá? Então, a gente tem diversas referências que contribuíram muito pro desenvolvimento do instrumento aqui no nosso país. E no mundo também é um instrumento extremamente versátil. Ele tanto serve pra melodia quanto serve também pra acompanhamento. É um instrumento que ele sozinho consegue fazer melodia e acompanhamento, melódico e harmônico, né? Como se fala numa linguagem mais técnica. E... Pra quem pensa em estudar, eu recomendo, sim. É um instrumento que você tem que encarar com seriedade, porque não é um instrumento que possa se chamar de fácil, mas é um instrumento que o resultado dele também é maravilhoso. E a pessoa que toca acordeon, ela é bem recebida onde chega, né? Então, eu espero que tenha contribuído, que vocês tenham gostado. E me despeço do acordeon com um pesar muito grande. Vou ter que entregá-lo ao dono, restituí-lo. Mas em breve, Deus quiser, assim que eu puder, eu vou comprar um pra mim. Também quando eu tiver espaço pra guardar, vocês podem ver a bagunça que é o meu recinto. E espero estudar e aprender também a fazer um som, a ficar velhinho e poder ficar lá na praça tocando um acordeon com meus amigos e tal. Eu acho muito bom, tá ok? Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo. A gente vai responder. Mas envisions, então, deixa eu ver. Você fica quando papieras com intenção. Os modelos não tiveram paixãos deu um certo. a gente vai responder. E aí tem uma dúvida aqui. E aí,plan Freries netamos okas para esse vídeo. Obrigado.